Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, primeiro, para agradecer a Deus, né, por nos dar aí mais um dia de vida e, segundo, agradecer a cada um de vocês. É, você mesmo que está assistindo esse vídeo, você que se inscreveu no nosso canal, você que fez com que o nosso canal chegasse a 100 mil inscritos. Chegamos lá. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí por vocês apostarem no nosso trabalho, acreditarem aqui no nosso trabalho, meu muito obrigado. Agradeço a cada um de vocês. Agradeço também, claro, os parceiros de YouTube que esteve comigo desde lá do início do canal, meu amigo Luiz Muchacho, Jeová Martins, Neto Estalador e outros, né? E agradeço também ele, que foi importante demais para a crescência desse nosso canal, tá? Ele que divulgou, apresentou o nosso canal para o público e aí o nosso canal duplicou a quantidade de seguidores e inscritos. Estou falando do meu amigo Carlos Grota, no qual eu tenho um grande carinho, apreço e respeito. Meu amigo Grotas, a partir do momento que ele divulgou o meu canal, ele estava aí com o seu canal, que hoje, infelizmente, não tem mais esse canal dele, mas ele estava com 50 e poucos mil inscritos. Eu lembro como fosse hoje, ele divulgou o nosso canal e eu estava com 3 mil inscritos. Quando ele divulgou a existência do nosso canal na plataforma, o nosso canal dobrou de seguidores, de inscritos aqui do nosso canal. Então, sou grato demais ao Carlos Grota, agradeço demais e vou deixar até o canal, ele tem um canal novo hoje aí, para que vocês possam estar retribuindo, se inscrevendo no canal do meu amigo Grota. Eu vou ficar muito grato se vocês puderem fazer isso, vai ficar o link aí no comentário do novo canal, que ele está lá com seus ensinamentos, apontamentos, né? Trazendo dicas e soluções. Então, Grota, recebo o meu carinho, o meu abraço. Alexandre, um cara sensacional, um parceiraço. Alexandre, meu amigo Jefferson do Brasil Sete também. Enfim, todas as pessoas, meus parceiros de WhatsApp, do YouTube, já falei, o pessoal do WhatsApp, que sempre tem postado os meus vídeos em grupos, né? Nas redes sociais do Telegram, no Facebook, enfim. Todas essas pessoas que foram as formiguinhas aqui do nosso canal, que de uma certa forma fizeram com que o nosso canal crescesse. Meu muito obrigado e, claro, não poderia de agradecer, não poderia deixar de agradecer aqui o pessoal das marcas, tá? Sem eles, seria impossível a gente tocar aqui o barco, né? Então, o pessoal das marcas que apostaram aqui no nosso trabalho, na nossa credibilidade, trazendo sempre informações em primeira mão, atualizações, o que a marca vai fazer, o que está fazendo, se vai sair algo para melhorar a tal estabilidade que está acontecendo. Então, sempre a gente teve esse feedback em primeira mão, então agradeço aí as marcas por acreditarem no nosso trabalho também, tá certo? Muito obrigado, agradeço a acolhida que eu tive lá no Paraguai, nessa viagem que eu fui com minha família, fui bem recebido pela galera, o pessoal lá me atendeu super bem. Então, muito obrigado, gratidão a todos, a todos. Aqueles que eu não consegui lembrar o nome aqui, eu não vou citar o nome das marcas porque eu posso cometer uma injustiça, são várias marcas que nos procuram, que dão esse feedback para nós sobre melhorias, então todas elas, sinta-se abraçados e muito obrigado por apostar e prometo nunca decepcioná-lo aqui. Sempre o nosso canal é para trazer informações, tá? Ajudas, a gente está sempre aqui compartilhando com vocês. Meu muito obrigado mesmo, chegamos aí aos 100 mil inscritos, uma meta alcançada, não foi fácil, não foi fácil, confesso para vocês, foi bastante luta, né? Todos os dias postando vídeo, recebendo comentários bons, recebendo também críticas, né? Porque tem aqueles que gostam da gente, mas tem aqueles também que não gostam, é normal, a gente não vai agradar a todos porque nem Deus conseguiu agradar a todos e isso aí a gente entende muito bem e sabe lidar com essa situação. Mas, de qualquer forma, muito obrigado até os meus inscritos que deixavam aquele comentário. Marcos Bahia, siga adiante, não dê importância para certos comentários, você está no caminho certo. Então, esses inscritos nossos, os nossos inscritos parceiros, tá? Bahia Eletro, Bahia Eletro é uma loja parceira nossa que está aí com a gente, apoiando, né? Muito obrigado pela parceria e por acreditar, através do meu amigo Carlos Grota, que foi ele também que fez com que isso acontecesse. Ele trouxe a Bahia Eletro aqui para o nosso canal, arrumou esse patrocinador para mim. O Grota é um cara, como eu falei, né? Gratidão por tudo. Então, é só agradecer mesmo, pedir a Deus que dê muitos anos de vida e saúde ao meu parceiro Grota, que eu gosto demais da conta. Agradeço também a parceria do Brother do AZ, porque teve muitos inscritos em nosso canal. Lá no início, a gente teve essa parceria firmada com o Brother do AZ. Eles trouxeram muitos inscritos em nosso canal também. Agradeço o pessoal do blog aí do Brother do AZ, onde a gente teve uma parceria por um bom tempo, né? E hoje estamos aí com o AZ Forum, né? Agradeço essa parceria por acreditar e estar com a gente aí o AZ Forum. Muito obrigado, agradeço a essa turma, toda a equipe aí do AZ Forum. Muito obrigado. E aqueles que eu acabei esquecendo aqui de mencionar o nome, sinta-se abraçado, tá bom? Muito obrigado. Prometo sempre estar aqui ativo na plataforma. O motivo desse vídeo foi simplesmente para agradecer, fazer esse agradecimento no geral a todos vocês que, de uma certa forma, têm aquela participação aqui firme do nosso canal e fez com que esse canal chegasse aos 100 mil inscritos. Isso não é mérito meu só. Isso aqui é de vocês também, tá? Crédito é de todos nós. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos. Tchau, tchau.